Quando se fala no rei do cangaço, todos pensam em Lampião. Porém, Antônio Silvino foi um dos mais famosos cangaceiros da história do Brasil, sendo muitas vezes tratado como o rei do cangaço que antecedeu Lampião, mesmo que ele tenha vivido até mais tempo que o capitão Virgulino por não ter sido morto pelas forças policiais. Silvino era filho de um vaqueiro e nasceu em 1875, o que o diferenciava de outros cangaceiros notórios era sua postura mais pacífica em relação às autoridades. Ele evitava conflitos diretos com o governo e o exército, preferindo uma vida nômade nas caatingas do sertão. Antônio Silvino foi o chefe de bando mais longevo da história e comandou o seu bando desde 1896 até ser preso no sertão pernambucano em 1914, e comandou-se.